Salve pessoal, em ritmo de carnaval, estamos chegando aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar com mais um sextou e mais um vídeo inédito da série Minis com História. Você colabore através do e-mail amilporh.com, que está no descritivo aqui dessa postagem que a gente está colocando no ar agora. Claro que quem é do Clube de Membros está vendo primeiro, quem tem notificação ativada, então ative a notificação, inscreva-se no canal, faça parte do Clube de Membros e deixe seu like, tá certo? Para a gente poder agregar cada vez mais conteúdo aqui ao Amil por Hora com o Rodrigo Matar. A colaboração de hoje já é um desejo meu falar desse carro já há algum tempo e é um obrigado também a um espectador do canal que é muito frequente aqui nos comentários da área de Minis com História, que é o Flávio Ishida. O Flávio é um entusiasta das miniaturas dos D-Casts, também fez Carros e Papercraft. Talvez eu traga as criações do Flávio e Papercraft aqui também. Papercraft são miniaturas feitas com papel que fizeram um baita sucesso aqui no canal em algumas postagens. Mandaram já o Fittipaldi, mandaram o Surtiz, mandaram o Matirrel. Daqui a pouco eu trago os carros do Flávio. Mas hoje eu quero falar de um esporte protótipo. Eu adoro os esportes protótipos. Eles são um tema recorrente aqui no Minis com História. E esse carro tem um significado especial porque ele é baseado no modelo que deu a um piloto brasileiro um título mundial e uma vitória histórica. Eu falo do Jaguar XJR9 e na versão Le Mans, de baixo arrasto com o kit Low Drag, venceu as 24 horas de Le Mans daquele ano de 88. No ano posterior ao título mundial da Jaguar, de construtores e de pilotos com o Raul Boesel, que fazia parte da equipe em La Sarte mesmo, voltando à Fórmula Indy. Hoje ele estava na equipe do Dog Shearson na temporada de 1988. Então o Raul correu no índice, ganhou em Daytona, na primeira vitória da Jaguar em Daytona, e estava presente por ocasião da primeira vitória da Jaguar também em Le Mans, depois de 31 anos, no carro guiado por Ian Lammers, Johnny Dumfries e Andy Wallace, o carro número 2. E o Flávio Schida traz o carro número 1 aqui, nesse kit da Tamiya, kit de montagem, que você tem toda uma minúcia para fazer. Esse carro, o número 1, embora esteja até com os stickers do John Watson, do Raul Boesel e do Henri Pescarolo, não era o carro do Boesel, do Pescarolo e do John Watson que estavam inscritos com o dorsal 3. O carro número 1 em Le Mans foi de Martin Brando e John Nielsen, porque o Ed Sheever, que era o outro piloto do carro, tinha um compromisso paralelo com a Fórmula 1 pela Errols, então não pôde disputar as 24 horas de Le Mans de 88. Já no Ed hoje que Fórmula 1 e Le Mans batiam de frente. E a TWR, a Tom Walkinshaw Racing, que construía os carros Jaguar para o IMSA e também para o regulamento do World Sports Car Championship, levou 5 carros para as 24 horas de Le Mans de 88 e um total de 14 pilotos. E daquela vez o kit Low Drag resultou muito mais do que o kit de baixo arrasto para a edição de 87, em que a Jaguar não se deu bem e proporcionou mais uma vitória a Poche. A Poche estava invicta em Le Mans com seus carros desde 80. Ela passou muito tempo invicta nas 24 horas de Le Mans, na era do Grupo C, então ela estava ganhando tudo com 956 e 962. Aí, claro, 30 mil ingleses motivados por uma sequência de vitórias da Jaguar com o Brando e com o Ed Sheever no Campeonato Mundial de Marcas, no Campeonato Mundial de Resistência daquela temporada, atravessaram e foram para a França, chegaram em La Sarte para ver a corrida. Eram três carros do World Sports Car Championship, dois das equipes IMSA, bem que era um carro construído para a equipe IMSA e o outro da TWR, que foi transportado via navio dos Estados Unidos para a França para fazer a prova. Por regulamentação técnica, o IMSA tinha um motor, o carro do IMSA, o XJR9, tinha um motor de 6 litros de capacidade cúbica. No Campeonato Mundial era um motor de 7 litros. E esse motor, com um novo sistema de injeção desenvolvido pela Zaytac Engineering, que já existia naquela época, chegou a 730 cavalos, num carro cujo peso mínimo era de 880 quilos sem pilotos, sem combustível. Vejam a besta-feira que era, o carro com motor 7.0 aspirado V12. Desenho de Tony Southgate, que era um aperfeiçoamento das crias que vinham desde 1985, desde o carro da equipe Group 44 de Bob Tullius, até o carro que correu parte do Campeonato Mundial de Endurance de 1985, o XJR6 de 86, o XJR8 de 87, culminando no XJR9, que era um quarto filhote da linhagem da marca do Felino, sempre construído por Tom Walkinshaw. Outra diferença que esse carro possuía em relação ao regulamento anterior era uma mudança no extrator traseiro. E outra mudança também que é importante salientar que esse Jaguar XJR9 tinha em relação ao antecessor era o uso de calotas nas rodas traseiras. E essas calotas aumentavam o downforce do carro em 10%. Fora que com o acréscimo de potência, o carro era na média de 15 a 20 km por hora mais rápido do que era o modelo de 88. Em suma, se o Raul falou no prefácio do Melus Le Mans em suas histórias, que ele chegava a 363 de final no retão Les Unodier ou o retão Moussan, como muita gente conhece, é fácil dizer que esse Jaguar XJR9 LM superava 370 km por hora. Era um puro sangue do Grupo C, que se bateu contra a Porsche, que se bateu contra a Nissan, Toyota, Sauber Mercedes ao longo daquele campeonato. E foi um carro que tão dominante foi numa competição de 11 provas, que ganhou mais da metade delas e levou a Jaguar a um bicampeonato mundial. O Martin Brando levou o título mundial de pilotos em 88 do World Sports Car Championship. No IMSA, entretanto, a Jaguar só conseguiu duas vitórias com o modelo XJR9. E para 1989, a coisa ficou tão feia que o XJR9 já entrou datado na competição e era um tempo em que a categoria mudava o regulamento para provas mais curtas. Isso proporcionou a Sauber Mercedes levar de baseada aquela temporada. Ela tinha um carro muito mais confiável, muito mais competitivo, que era também um protótipo que já corria regularmente em 1988, mas que em Le Mans não participou por conta de uma falha técnica dos pneus Michelin. A Sauber preferiu se resguardar e não disputar na prova de 88. Voltou, contudo, se preparou ainda melhor para 89 e levou o campeonato e também as 24 horas do Le Mans. Coisa que a Jaguar fez. Ela só não fez em 87. A Jaguar foi campeã, levou o título, que é importante, mas a corrida mais importante do campeonato, a Jaguar não venceu, que foi Le Mans, a Porsche faturou. E em 1988, depois de 31 anos de jejum, a Jaguar voltava a vencer em Le Mans exatamente com esse carro que o Flavichida mandou aí. A miniatura do Kit Tamiya em resina plástica do XJR9 LM, carro guiado na vitória por Johnny Dumfries, Andy Wallace e Ian Lammers, que o Raul Boes ocorreu com o dorsal 3 e não com o dorsal 1. Correu com o John Watson e o Henrique Pescarolo no carro 3. O 1 teve Martin Brundle e John Nielsen, que acabaram também desistindo da corrida, mas o 2, com apenas a quarta marcha, perdão, apenas a quarta marcha funcionando, ganhou a prova de 88. Inclusive, foi a única vez que o Dumfries correu o Le Mans e ganhou. Ele que tinha sido colega de equipe do Ayrton Senna, da Lotus, de 86, no Mundial de Fórmula 1. Inclusive, morreu tem pouco tempo. O Johnny Dumfries, o Andy Wallace segue vivo e também o Ian Lammers, piloto holandês, que é amigo até hoje do Raul Boeser. Muito bem, Flávio, obrigado pela sua colaboração, obrigado a você por me assistir, curta o seu carnaval, aproveite, se você não é da folia, descanse, mas não critique quem gosta de carnaval. Deixa a gente que curte, ir para a Sapucaí, como eu vou fazer, vou para o meu Alalaô, vou para o meu bloco e eu vou botar meu bloco na rua enquanto você estiver assistindo. Já estou lá vendo as primeiras escolas do grupo de acesso, que é o que eu vou poder ver, que a grana está um pouquinho curta, mas tudo bem. 2024 está clareando, gente. Um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima. Tem muito conteúdo inédito para a gente mostrar ao longo do mês de fevereiro. Ainda tem vários outros lançamentos em Minas com História, lançamentos da Fórmula 1, bem dito. E o Minas com História volta na próxima sexta-feira. Te vejo a qualquer hora, a mil por hora, com o Rodrigo Matar. Tchau, pessoal.